O próprio Bruno Lages nunca foi manager. Ele foi coach. Embora ele se qualifique pra ser um manager. Ele não foi utilizado dessa forma. Mas aí também, entrando naquela situação ali, seria um pouco difícil, talvez, não? Ele se adaptar. Uma coisa, o Luiz Castro começa um projeto do zero e tudo. O Bruno Lages chega ali meio que, olha, amigo, você tem dez rodadas aí pra ganhar um campeonato. Faça um milagre pra esse time não desandar. Que naquela altura nem era um milagre. A gente tava sobrando no campeonato. Duas vitórias dariam título pro Botafogo? Eu não lembro. Cara, acho que uma vitória daria o título pro Botafogo. Se ganhasse o Palmeiras, acabava o campeonato. Não, mas assim... Mesmo que perdesse. Na matemática, na pontuação. Não. Duas vitórias e um empate, eu acho. Duas vitórias e um empate? Seria o Santos... Uma vitória e estaria no grupo... Santos e Curitiba. Na fase de grupos da Libertadores. Na fase de grupos. É, só fumo. Tipo Santos e Curitiba, mais um empatezinho. Eu não gosto de falar com se. Se tivesse feito isso, se fosse assim... Não, não existe se. A vida não tem se. É ou não é? Menos pro Djavan. É, exato. Menos pro quê? Djavan. Menos pro Djavan. Pô, eu vou assistir o show de sábado. Muito feliz. Muito feliz. Agora, eu tenho quase que certeza absoluta, 99,9%, que pelo menos duas vitórias e um empate, o Bruno Laje conseguia no final do ano. Eu não tenho a menor dúvida que a gente seria campeão com alguma tranquilidade com o Bruno Laje. Com alguma tranquilidade. É matemático. Você não precisa concordar comigo. É matemático. Se a média dele se mantivesse, a gente seria campeão. Ponto. Sim. Não é nem tipo, ah, Gustavo. Ponto. Acho que todo mundo percebeu isso no final do ano. Não, entendeu? Ainda tem resistência. Não, por exemplo, o Textor percebeu isso. Não, o Textor, inclusive, fez o meia-culpa. É? É. O Textor fez esse meia-culpa, falou que não deveria ter demitido, deveria ter... É, deveria ter... Então, aí até errado. Esse é o ponto que tá errado. Não é ele que deveria ter pensado isso. Se você tem um executivo de futebol atuante, e se você tem um CEO, na casa, que tenha a experiência do cargo, que seja qualificado pra isso... Textor, não dá. De novo, aquela primeira vez que eu vim aqui no Charla, no Charla não, aqui no Glorioso Connection, eu falei isso olhando pra essa câmera aqui. Eu não tenho nada contra a pessoa do Tyro. Nada. Eu não conheço a pessoa do Tyro. Eu só sei que ele se tornou o CEO do Botafogo porque foi conveniente que ele fosse CEO. Mas ele não tem a qualificação pra ser. Não. E eu não sei nem se ele queria ter se tornado. O fato é que naquele momento, quando você precisava que a cadeia de comando do clube estivesse funcionando, azeitadinha, não havia cadeia de comando. Tava todo mundo meio que assim, de cócoras, né? Esperando a decisão do texto. E não dá pra ser assim. Não, não dá. Não dá.